O julgamento mais esperado dos últimos tempos pelos linharenses tem data confirmada. No próximo dia 13 de março, promotoria e advogados de defesa travam uma batalha para condenar ou absolver Jorge Alves, acusado de estuprar, espancar e atear fogo nos corpos dos garotos Cauã e Joaquim, filho e enteado do ex-pastor evangélico. O crime foi registrado no dia 21 de abril de 2018. Sete dias depois, após as investigações, a polícia decidiu prender Jorge Alves como autor das mortes. Juliana Salles, mãe dos garotos, que no início das investigações foi apontada como co-autora por omissão, foi impronunciada no caso. Portanto, não responderá pelas mortes dos filhos. Rainer Bodkovsk, pai do garoto Cauã, espera que haja justiça no caso. Os advogados Larissa Almeida e Siderson Vitorino vão atuar na acusação. Em entrevista, eles disseram que não esperam por uma condenação menor que 100 anos de prisão para Jorge Alves. Os advogados que atuaram na defesa de Jorge Val Alves no início do inquérito desistiram do caso. Com isso, o juiz que vai atuar neste trabalho convocou o advogado Del Moraes. Em entrevista exclusiva para a nossa reportagem, ele confirmou que, depois que assumiu o caso, foi até ameaçado de morte. Outra pessoa, no WhatsApp também, privado, me ligou dizendo que sabia onde eu morava, me disse que sabia onde uma das minhas filhas morava, onde essa filha minha morava, estudava e trabalhava. E ela me disse para mim ainda, você tem que ter cuidado, doutor, se você continuar nesse caso, a sua filha pode sofrer aquilo que os filhos do pastor sofreram. Fiquei abalado, sim, mas como é um pedido especial do juízo e também é uma questão de justiça para acabar logo com isso, para se encerrar, contando com a colaboração das minhas colaboradoras, que é redundante, e também da minha esposa também, eu vou até o fim, independente do que aconteça. O julgamento gera grandes expectativas nos moradores de Linhares, que vão acompanhar, através dos veículos de comunicação, que farão cobertura do julgamento, 13 de março, uma data que o linharense e todos os capixabas não irão esquecer.